Ei galera, que sono galera! Domingão! E aí pessoal, Xandão na área trazendo mais um vídeo nesse Domingão de eleição. Eu quero saber de eleição, eu quero caçar meus jardos, meu parceiro. Vamos lá, vamos na feira aí, na feirinha de São Cristóvão. E eu tô com sono pra caralho, tá frio, o tempo tá feio, mas eu acho que tem coisa boa na feira, galera. Coisa boa na feira aí. Falaram que já tem placar de vídeo, vamos chegar lá. Então galera, se você é novo no canal, se inscreva. Galera, já deixa o like aí embaixo, que hoje vai ter placão. Passagem de graça hoje, hoje tem passagem de graça, de grátis, de grátis. Vambora galera, vambora que hoje tem RTX na feira. Capacitou em cima, já foi torrado. É, fio. Ainda da R3. Caraca, cabozinho antigão. Que ideia, né? Valeu, bom. Um globo de ouro, mano. A gente tem 420. É, 2 GB da R3 essa aqui. Quanto aí tá pedindo? É muito porra, bom. É muito. É, 1 Tera. Tá quanto HD, bom? É, galera, ó. Vem comprar a Fox na feira do rolo. Se liga. Lacradinha, ó. 600 conto. Meu Deus. Aí não dá não. Não dá, meu parceiro, não dá. Tem um SSD aqui, né? SSD aí, galera, ó. De 120. A X-400, se nem que parque é essa. Console pra caraca, ó. Segue essa turma. Dream Quest, Xbox, Xbox One S. Alguns jogos de 360. Bastante coisa aí, galera. Bastante coisa. Aí, galera, vem pra feira, ó. Pesada, mano. Fala, bom. Só dando uma olhada aqui. Muito pesada, mano. Aí, galera. Essa aqui é uma R9 280 de 3 GB. R9 280X de 3 GB. Essa aqui é uma 750. Parai, fizeram mal propaganda. Quase que nós começamos a jogar o joguinho ali, mano. Fizeram mal propaganda pra ele ali, velho. 650. Na hora que nós ia começar a jogar o joguinho ali, o cara veio querendo comprar. Olha só. Qual menor valor bom que tu faz nessa aqui? 110. 110? Pacão, mano. Pesada, rapaz. Tá com poeira aqui, hein? Tá precisando de uma fonte, hein? Talvez ele pegou um cartão com o seu pai. Tá lacrada? Não, não tá lacrada, galera. Já foi aberta, então, ó. Não gosto de pegar fonte assim, não. Não gosto de pegar ela lacradinha. Aí, DVD de filme e tudo. Os HD aqui. Mas é uma fonte boa. Não tem nem a gradezinha. Mas, às vezes, pode estar funcionando. Tá colado. Tá colado aí. Uma fontezinha até boa. Mas, tem que testar. Pediu o rapaz pra testar e ver se ela tá funcionando. Então, com o meu testador aqui também, se quiser. Testar rapidinho. R$2,00 ali. Dá pra testar, filho. Aí, é uma fonte boa. CX. Não tá com cheiro de queimado, não. É. Não tá com cheiro de queimado. Não tá com cheiro de queimado. E aí, é uma fonte boa. E aí e sempre e aí e eu só lembro do ideia agora por causa daquele foco de paz e gostei e aí 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 a menina que falou que ela tá funcionando que ela ganhou tá funcionando só que aí não trouxe o carregador descarregou diz ela também não liga nem nada Mas ela falou que dá garantir tudo Pode levar, testar Que tá funcionando Mas tá com aspecto muito bom Só queria saber a configuração dele Se você tá fechando direitinho O modelo dele aí, galera Maneirinho, maneirinho Tá legalzinho Mas aí, só nem vai o bonito Tá legalzinho mesmo Mostra aí pra galera Aí, pessoal Esse I3 aí pode tá funcionando Olha, embaixo Isso aqui, galera, ó Asrock aí, H61 I32100 De segunda geração, tem bastante placa aí, ó E aquela ali da GBA Tem outra aqui da Asrock Qualquer placa aqui, ó Qualquer placa aqui, galera Com processador É 80 reais 80 conta aí A inscrita tá aqui tentando abrir uma aqui, ó A inscrita tá tentando tirar ali Pra gente ver qual processador aqui é Tá muito, muito difícil Conseguimos? Isso que eu falei pra tu Ela tá sinistra, filho Tem que exorcizar isso aí, mané Nem o padre Nem o padre, filho E esse HD aí, Rafael? 3 Tera 3 Tera Tem que ver se tá bom, mané Pegar a HD assim Hã? Mas ficar assim é complicado Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada nele aqui Aí, galera 3 Tera 17 Agora eu já não entendi aqui 17 Do 2 17 Ele tá com Pessoal, ele tá com aparência muito nova Tá com aparência muito nova Caraca Aparência nova mesmo, galera Talvez aí Uns 20 Meus reais aí Até vale Tem um Coolerzinho aqui, ó Aí, galera, ó Vem caçar Sua GT 210 Na feira do rolo, galera Melhor placa pra você jogar aquele LOLzinho aí, ó Um CS Cool Dando aquele gargalo Jogando em 720p 1GB DDR3 Venha Por apenas 50 50 Meu Deus do céu E a gente tá na luta aqui pra saber Que proceder tá nessa H61 aqui Mas tá difícil E ninguém consegue Positivo Unique, ó Celeron bem fraquinho, galera Muito fraco Outro Celeron aqui, ó Um Aspiri One Da Acer São dois Bem simplesinho Aqui tem alguns 775 aqui Né Serve uns Desktops aqui, né Uns Optiplex Optiplex Paramos aqui numa padaria, né Eu Rafael aí, ó Mesquita ali, ó Rebentar aí, ó Pizzazinha E Partiu casa, galera Tá aqui agora Só em casa agora E aí, pessoal Galera Tanto de placa de vídeo Vocês viram aí Vocês viram aí As plaquinhas de vídeo Você arriscaria Naquela R9 280X De 3 GB Pessoal Ali é complicado, galera Ali é complicado É Tinha uma GTX 750 Só que Eu não perguntei o preço Porque eu já vi que ela já tava Toda Falta no capacitor E várias outras coisas É Um modelinho lá Da EVGA E tinha um modelinho Da Zogs Que era uma GTX 650 E também Meu Deus do céu Ratão, galera Placa-mãe Embrulhada Quanto tá pedindo? 50 Mas deve fazer com 40 Pô, quando eu olhei Através do plástico Ó o bagulhão de queimada Assim Eu falei Ih, meu Deus Ratão Pessoal, tem que tomar muito cuidado Na feira, galera Tão embrulhando os ratos, mano Tão embrulhando os Pega ratão aí Tão te entregando assim Aqui, ó Embrulhadinho, ó Pra você E você comprando Chega em casa Ih, caraca, mano Complicado, galera Complicado aí É, a feira hoje Não tinha tanta coisa, né Geralmente tem mais Mais do que isso Mas Eu fiquei surpreso Que apareceu Algumas placas de vídeo Apareceu algumas placas 11,55 também Só que o valor Tava exorbitante 80 reais Numa placa 11,55 Com o Celeron Não está ruim Mas também não está bom É um valor muito alto Pra chegar em casa E se tiver ruim É uma grana Muito alta Pra perder, galera Mas É assim, galera Feira é assim É caixinha de surpresa Eu gosto quando é assim Chega a aparecer Placas de vídeo nova Que nunca apareceram E é isso, galera Tamo junto, pessoal O vídeo da cartada vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de Aqui embaixo Comentar qual foi o item Mais toque que você achou Se foi aquela R9 Se foi Algum outro item lá Que vocês acharam lá Interessante no vídeo E é isso, galera Comenta aqui embaixo Um forte abraço pra vocês Um bom final de semana E agora eu vou descansar, mané Tamo junto E até a próxima caçada De rádio Na Feira do Rolo Semana que vem Espero que esteja bom Valeu E agora eu vou descansar